Daquele jeito hein Vai se acostumando porra Já que deixou nem chegar Então segura E a E3P Vai segurando porra Daquele jeitão Hoje eu não quero saber Pra onde vamos e o que vamos fazer Só quero curtir e tirar o lazer Não sobe 3P que hoje tem rolê Baile de quebrada, riff de favela Copando uma mão, na outra mão a vela Se ela me olhar e pisca já era É hoje que acabo com a vida dela É o trap, é o funk, é o funk, é o trap Fumando do bom e tomando jack Acende mais um pra ir embora o estresse O baile hoje tá bom, essa noite tromete Fudeu, ótimo em montar Fudeu, é o Dinho e o Kai É o trap, é o funk, que agita o baile Falando nisso, nem o mais tarde Vai o Lanzinho e mais uns moleque Vai com o Niel e Pau 17 Fui lá na Leste, busquei da boa De qualidade, eu tô rindo à toa E tem piranha pra caralho Me segura que eu vou dar trabalho Eu tô sentindo que hoje eu vou me dar bem Baile tá lotado, vem Depois daqui a certeza que eu como alguém Eu tô sentindo que hoje eu vou me dar bem Baile tá lotado, vem Depois daqui a certeza que eu como alguém Eu tô sentindo que hoje eu vou me dar bem Baile tá lotado, vem Depois daqui a certeza que eu como alguém Eu tô sentindo que hoje eu vou me dar bem Baile tá lotado, vem Depois daqui a certeza que eu como alguém É o trap, é o funk, é o que agita o baile Viro hit, olha o bitch, se joga aí não para Um gelo, no whisky, no meu pulso é a AIS No outro, Rolex E as rabita, bate E as rabita, bate E as rabita, bate Na bomba é fire Depois fala em braille Chapadão de cancha, tipo Bob Marley Quase em aqueçou, três pontos é fight E as rabita, bate 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 Eu tô sentindo que hoje eu vou me dar bem Bairro e tal lotado, vem Deu coisa aqui, a certeza que eu como alguém Eu tô sentindo que hoje eu vou me dar bem Baile e tal lotado, vem Deu coisa aqui, a certeza que eu como alguém